Bom meus amores, vamos para mais uma aulinha. Hoje a Tia trouxe uma historinha para vocês. Isso mesmo, vocês querem saber o nome dessa historinha? O nome da historinha é O Vento Nervoso. Isso mesmo, vocês vão prestar atenção na historinha? Isso mesmo, porque quando a Tia contar a historinha vocês vão responder a tarefinha desse livro, que é literatura infantil, tá bom? Presta bastante atenção, tá certo? Aqui na capa do livro nós estamos vendo uma menina, não é isso? E o chapéu dela está voando. O que será que aconteceu? Vamos lá, vamos ver. Tia vai contar para vocês. O Vento Nervoso. Era uma vez, uma menina que tinha um lindo chapéu. Ela estava sempre com seu chapéu. Para onde ela fosse, ela levava o seu chapéu. Um dia ela foi à praia e de repente o Senhor Vento vem depressa e leva o chapéu da menina. Olha, o Vento levou o chapéu dela. O chapéu vai rolando, virando de tudo quanto é lado. Muito rapidamente, a menina corre para pegar o seu chapéu, mas o Senhor Vento é mais rápido. Então a menina diz para o Senhor Vento, pare Senhor Vento, devolva o meu chapéu. Mas o Vento estava muito nervoso. E sabe o que é que ele respondeu? Agora não, não posso. Corra, corra o que puder. Quando estou bem nervoso, vou rolando o que tiver. Olha, ele estava muito nervoso. Está vendo? Isso mesmo. Lá na frente está o avô da menina. O avô dela aqui, olha. Que também está na beira da praia e vê o chapéu rolando bem rápido. E a menina correndo atrás. Então o avô diz para o Senhor Vento, pare Senhor Vento, devolva o chapéu da menina. Mas o Senhor Vento continuava a dizer, agora não posso. Corra, corra o que puder. Quando estou nervoso, vou rolando o que tiver. Então, ele cada vez soprava mais forte. Levava o chapéu da menina. Mas na frente está a avô da menina, que também estava na praia. E vê o chapéu rolando, a menina correndo, o vovô também correndo. E ela diz para o Senhor Vento, pare Senhor Vento, devolva o chapéu da menina. Mas o Senhor Vento canta assim, agora não posso. Corra, corra o que puder. Quando estou bem nervoso, vou rolando o que tiver. E lá se foi, o chapéu rolando, a menina correndo, o vovô correndo, a vovó correndo. E todos gritando, Pai, Senhor Vento, devolva o chapéu da menina. O que será que vai acontecer agora? Porém, ali na frente, havia um menino. Olha o menininho aqui. E ele estava cavando na areia da praia um buraco. Olha o buraquinho aqui que ele fez na areia da praia. Um buraco bem profundo. E quando o chapéu foi rolando, caiu dentro do buraco. E de lá o Senhor Vento não conseguiu tirar mais, tá vendo? O chapéu caiu no buraquinho. O menininho pegou o chapéu e entregou a menina. Olha, ela ficou muito feliz porque conseguiu o seu chapéu de volta. Que legal, não é? A menina pegou o seu chapéu, colocou um elástico. Olha o elástico que ela colocou no chapéu dela. E amarrou na sua cabeça. Assim o vento não levaria mais o seu chapéu. E foi assim, com o chapéu bem amarrado, que a menina voltou a brincar na areia da praia. E cantou para o Senhor Vento. Ela feliz, brincando na areia da praia. E ela cantou assim para o Senhor Vento. Senhor Vento, não fique nervoso. Senhor Vento, não fique nervoso. Sopre, sopre devagar. Fique calmo, bem mansinho. Brisa, mansa, assoprar. E o vento ficou calminho, calminho. Isso mesmo. Quem gostou da historinha, beijão. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.